Música Conhecer bem o que a Bíblia ensina sobre política e a história do cristianismo, nesse aspecto, é um dever de cada cristão disposto a não se omitir diante da nossa dupla cidadania. Brasileiros e cidadãos do reino. É um dos primeiros passos para sermos, de fato, sal e luz. William Douglas, juiz federal, um professor, né, também, e escritor. E o assunto de hoje, aqui no ADEC TV, sejam bem-vindos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, é a respeito da Bíblia, o cristão e a política. Apesar que talvez já estejamos um pouco até cansados de falar sobre política, mas nós temos que continuar falando, continuar insistindo e trazer isso, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. E para isso, nós estamos aqui hoje com o pastor Gilberto e o professor Joás, né, que todos vocês já conhecem, né, pastor? Professor, pastor, pastor, antes da gente entrar nas perguntas, quando a gente fala de cristianismo, cristianismo não é só uma doutrina, ele é um estilo de vida, né, se eu sou cristã, eu tenho que viver aquele estilo de vida, que é ser um cristão. Não posso só pregar essa doutrina. Então, se é um estilo de vida, independente de onde eu esteja na sociedade, eu tenho que levar os princípios comigo, eu estou certa. Com certeza, é, na verdade, o evangelho é assim, o evangelho é uma mudança, o evangelho tem esse poder de mudança, né, é um conjunto de conceitos, valores, doutrinas, e é bom a gente falar disso, tem que falar dessa forma, né. Tem que falar. Tem que falar. Seja onde eu for, não tem como tirar, né, professor, os princípios do evangelho, do cristianismo da minha vida. Isso é o que se espera de um cristão, né. Hoje, a sociedade, de forma geral, né, conhece o cristianismo já há algum tempo, né, e, assim, quem olha para um cristão já tem esse tipo de expectativa. E eu penso que o próprio Deus tem expectativas a nosso respeito que vão harmonizar com isso. Espera-se do cristão que ele seja honesto, que ele tenha um proceder digno ante a sociedade, que ele tenha boa influência sobre a sociedade. É a expectativa de Deus e de alguns que estão a nosso redor nos observando, né. Apesar de sermos imperfeitos, né. Claro. Apesar da nossa imperfeição, os princípios de Deus são imutáveis. Com certeza. Desde o princípio até o fim, sempre serão imutáveis. E, hoje, né, nós passamos aí por um processo eleitoral muito sério, e houve uma polarização, e a igreja começou a se pronunciar. E a gente vai conversar um pouquinho disso, o cristão, a política, a igreja, e falar um pouquinho que isso está gerando muitas polêmicas, muitas dúvidas em redes sociais, cada um para um lado, isentos, para um lado de lá, para o lado de cá, uns que estão neutros. Mas uma coisa nós sabemos, cristão não fica em cima do muro, não é, pastor? Pelo menos não deveria. Não deveria, né. A gente sabe o que acontece, né. Exatamente. E, assim, a política precisa ser analisada à luz da Bíblia, e de um contexto, assim, vamos falar de uma forma respeitosa também. A gente não pode tecer comentários que ofendam as pessoas e que venham desagradar a Deus. Esse não é o espírito político de um cristão. Isso não pode ser dessa forma. Por isso, a necessidade de trabalhar, de falar desse assunto, sim. Isso é importante. Mas temos que falar a verdade. Claro. Pregar a verdade, né, professor? Verdade sempre. Eu estou com um texto aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 12, fala dessa expectativa aí que a gente está pensando aí. Está escrito assim, Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livros que sois. Ele vai falar da liberdade que nós temos em Cristo. Então você vê aqui a expectativa de Deus. Assim é a vontade de Deus. Que pela nossa prática, ele seja conhecido dos gentios, dos homens. Pela nossa prática social, inclusive, política. Em toda ela. Que os outros se calem naquilo que eles nos acusam, ao ver a nossa prática diferente daquilo que eles estão acusando. É mais ou menos esse o tom de Pedro aqui. Então, a gente vê, a polarização ficou mais evidente, mais acirrada, e a gente vê que tem muitos cristãos se perdendo no meio dessa discussão. Muitos cristãos confusos no meio dessa discussão toda. Alguns se posicionam de um lado, outros se posicionam de outro, e outros dizem eu não tenho nada com isso aí. E talvez nenhuma dessas posturas esteja correta. Não é essa a expectativa de Deus a nosso respeito. O agente influenciador da sociedade é o cristão. Essa é a expectativa de Deus. Então, você não tem que, por exemplo, exigir que o seu candidato seja cristão. Ele tem que ser um bom político. Um bom político, ele pensa em práticas para o bem da polis, para o bem da sociedade. Ele quer que as coisas fluam bem no meio da polis. Então, ele vai propor normas e práticas para que isso flua. Então, o bom político, ser cristão, não é um requisito para ser político. Como não é um requisito para ser administrador, para ser contador, você pode ter um bom contador e ele não ser cristão. Você pode ter um bom administrador e ele não ser cristão. Mas ele tem que seguir bons princípios. Quais valores que ele segue? Qual que é? Ele é um contador? Como é que ele se comporta com relação ao código de ética contábil? Isso importa. Não se ele é cristão, se ele é budista. Isso não diz nada sobre o contador que ele é. Esse é o ponto. Porque tem gente achando que a salvação, a libertação da nação inteira vai vir de um governante. Não vai. Não vem. Mas quando os bons governam, o povo é abençoado. Quando os maus governam... Isso deve ser pesado na hora de votar. Na hora de votar. Mas essa não deve ser a nossa expectativa primária na hora de votar. Charles Spurgeon falou uma frase muito interessante para quem não conhece. É um pregador muito conhecido. E ele falou o seguinte que só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Ele até falou. É por isso que tem ladrão no poder e tem falsos profetas pregando. Isso é muito sério quando a gente trata dessa forma. Então isso é uma coisa para discutir. Quando a gente vai abrir essa discussão, a gente não está falando de pessoas. Nunca. Não pode. mas valores, princípios, o que esse candidato oferece? O que esse partido, o que essa pauta oferece? Eu acho que todo mundo tem que pensar por aí. Tem que pensar dessa forma. O caminho é esse. É. Com o que eu vivo, com o que eu pratico, eu penso assim. Com o evangelho. Com o evangelho. Se você for olhar a pessoa, não o político, aí você desanima, você rasga o título, vai embora para casa, vai pescar. Porque não vai ter nenhum perfeito lá, nem nós, ninguém. Existe, não existe. Não existe qualquer um. Tem que olhar, a política se faz com ideologia. Você tem que olhar as ideias. Exatamente. Tem que olhar as pautas que cada um defende. E assim, não só na hora, defende assim, não só na hora do debate, na hora, no ano eleitoral. E a vida dessa pessoa toda. Qual é a agenda que esse partido, porque no Brasil a política é partidária. É partidária, isso é muito importante. Você votando, a gente olha para os nomes que estão aí e a gente vê, é óbvio que o Lula é maior do que o PT. É óbvio. É óbvio que o Bolsonaro é maior do que o PL. É óbvio. Mas no nosso contexto de uma política partidária, a primeira coisa que a gente tem que ver não é o político que está ali. É a ideologia do partido. Do partido. Porque a gente vota no partido. É na legenda do partido. No final das contas, ele vai ter que seguir a agenda do partido. Quando a gente fala de política, a gente precisa entender que como igreja, a gente fala do assunto, como cidadão, a gente defende o nosso direito de voto. Sim. Isso é fato. Mas a igreja precisa entender qual é o foco dela aqui nessa terra. A igreja precisa entender isso para entender claramente. Nós não defendemos a bandeira de um partido A ou B. Nós defendemos a causa do reino. E a causa do reino com os valores que nós carregamos, com os valores que nós acreditamos, com os valores que nós vivemos, nos faz viver de uma maneira pelo menos próxima daquilo que a gente prega. Deveria ser dentro, mas pelo menos próximo. Então isso é muito claro. E a gente não pode perder esse foco. Senão daqui a pouco a igreja vai estar falando só de política e esquece do foco principal que é a pregação do evangelho. Tem uma pergunta aqui. De que maneira nós, como igreja, devemos nos posicionar em relação à política? Então acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Que maneira, pastor? Carol, o Jorge falou um negócio muito importante que agora é que a política no Brasil é partidária. Então quando eu voto um candidato A, eu estou votando na pauta que aquele partido prega, ensina. E isso hoje está muito explícito em todas as redes de comunicação. Você entra aí, você vê o que é que ele partiu. Você vai lá nas regras dele e vai ler tudo. Isso, isso. A igreja hoje está se posicionando. A gente vê muitos líderes religiosos se posicionando. Eu vejo que de uma forma, vamos falar assim, alguns até de forma agressiva quando começam a atacar pessoas. Qual a função do pastor em relação a esse momento? Ele tem que ensinar a igreja, ele tem que ensinar as ovelhas que ele está pastoreando o que é certo. Agora ele pode obrigar um voto? Não. É hipótese alguma. Mas ele precisa ensinar o que é certo. E a igreja sempre vai ensinar, sempre vai se posicionar nos valores que ela defende, na pauta que ela defende, no princípio que ela defende. Fugiu disso aí, a igreja tem que se opor mesmo. Isso aí é fato e não tem o que discutir. Valor não se discute. Não se negocia valor. Professor, e falar disso assim, a gente fala, mas no final, o voto, a decisão é de cada um. O pastor orienta, a igreja orienta, o voto é de cada um, porque a responsabilidade final é minha. A responsabilidade final é sua. Nós até começamos a estudar um pouco sobre isso, nessa nova lição bíblica, de Ezequiel. Deus fala, você fala. Fala lá, Ezequiel. Fala, fala. se eles quiserem ouvir bem. Se não quiserem, eles... No momento que começar a haver atitudes de coerção, de assédio moral, se você não votar, você vai ser disciplinado, vai ser afastado do cargo, não vai cantar mais no louvor, coisas desse tipo, aí a gente já parte para um extremo perigoso, porque o Brasil já viu esse filme. Sim. Você olha para a região nordeste, você olha para o Ceará, a questão dos coronéis. É filme até hoje. Não é tão antigo assim o problema. Então, trazer isso para o âmbito da igreja, pastores, coronéis, é complicado. O papel do pastor nem é falar de candidato A, candidato B. Coisa que a gente deixou de fazer por muito tempo e hoje os leigos estão perdidos. Nós, que eu digo teólogos, professores de EBD, pastores, a gente não ensinou sobre política no passado. E agora a gente quer falar de política e a gente está se enrolando todo na hora de falar. O estrago assim talvez foi muito grande e não dá para jogar aquele monte de informação tudo de uma vez. Exato. É impossível. Aí tem gente desesperada aí falando, você tem que votar no sujeito A. E tem dos dois lados, pastores, líderes, religiosos, dos dois lados aí dizendo que só o seu lado é o correto. Eu acho que você tem que votar de acordo com os princípios que você prega e deve avisar, avisar, avisar. mas no final a decisão é individual. Sim, nós vivemos uma democracia. Qualquer um que fale em suprimir liberdade, suprimir direitos, deve ser desprezado. Seja um líder religioso, seja um desses candidatos. Falou em suprimir liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Eu acho que esse entendimento tem um livro muito bom. A gente sempre fala, recomenda isso aí, mas é um livro que remontou a história da colonização e etc, etc. 1808 é o nome desse livro. É o título dele. É um livro que todo mundo deveria ler. 1808. 1808. É um dos livros maravilhosos que diz respeito assim, assim como tem A Riqueza das Nações de Adam Smith, que é um livro antiquíssimo. Ele é... Adam Smith é muito bom. Muito tempo. Vai falar da economia, de onde surgiu a economia dos países. O 1808 fala um pouco da história da colonização do Brasil. Esse fato de corrupção, isso não é coisa que nasceu ontem. Claro que não. Isso já... Isso precisa ser estudado. Isso é um comportamento que precisa ser analisado. Por que a pessoa age dessa forma? Ela foi induzida, foi manipulada, ou isso aí já é de caráter, isso já vem de berço, vamos falar assim, né? Isso precisa ser estudado, isso não é dessa forma. E... Isso é uma repetição de comportamento. Exato. Que já vem da raiz ali. Então tem pessoas que querem fazer isso aí uma doutrinação. Tem que ser ensinado. Isso não pode. Isso precisa ser ensinado, precisa ser debatido. Por isso que esse assunto é um assunto bom. E a gente não consegue esgotar isso em meia hora, duas horas, cinco horas, um dia. Não é assim. Isso é uma sequência de conversa, de diálogo, para chegar a um consenso. E mostrando os fatos, né? Claro, claro. Contra fatos não há argumentos. E depois, daqui a pouco a gente volta. Vamos dar um breve intervalo e vamos voltar falando sobre isso. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos, nós estamos falando sobre a Bíblia, o cristão e a política com o pastor Gilberto e o professor Joás. Professor, vou começar com o senhor agora. É possível ser de esquerda e ser cristão? Mas antes de responder, o que é a esquerda? Porque nós temos direita e esquerda, está muito polarizado nisso, direita, centro e esquerda. Mas agora, direita e esquerda. Quando a gente fala de esquerda, eu já associo a socialismo, uma versão mais puxada, o comunismo e os princípios que trazem essas duas doutrinas. Vou chamar doutrinas, nem são doutrinas, mas é isso que é ser de esquerda. A pauta da esquerda. Isso vai da filosofia política. No Brasil, a gente está engatinhando ainda nessas questões. É uma democracia jovem. Sim. Falta muito ainda para a gente falar que a gente tem um partido de direita decente, um partido de esquerda decente. Não tem. É tudo meio bagunçado, é tudo mais do mesmo. e o que tem é alguém um pouco mais a este bordo e alguém um pouco mais a bom bordo. Um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda. Mas você não define assim, tal político de tal partido é esquerdista, tal político de tal partido é direitista. É porque até nem vive o que uma esquerda prega, né? Você vai lá para a vida dele, ele não vive aquilo que é pregado, né? Então, mas assim, é possível ser de esquerda e ser cristão? É possível por quê? Porque existe. Porque você tem toda a história, né? Depois do cristianismo, você tem cristãos em todos os grupos. Você tem, pelo menos, autodeclarados cristãos. Sim, né? É porque aí... Se a gente for falar do radical mesmo, da raiz da coisa, aí é uma discussão mais profunda. Mas assim, tem cristãos em todo lugar, em todo grupo. que se declaram cristãos, né? E aí, a discussão é se é possível, né? Talvez a pergunta tenha tenha sido feita nesse sentido, né? É possível alguém viver um cristianismo real, genuíno, andar como Jesus andou, pregar como Jesus pregou, falar como Jesus falou, amar como Jesus amou, meio padre Zezinho, um cristianismo assim, um cristianismo autêntico, como ensinava, C.S. Lewis, né? Um cristianismo puro e simples, né? E ser socialista, comunista, defender as pautas da agenda da esquerda, aí é um pouco mais complicado. Uma hora, esse sujeito vai acordar, né? Mas, assim, teoricamente, né? Via de regra, você teve, ao longo da história, gente, cristãos do lado de Hitler, né? Padres, pastores, olha pra história, olha Dietrich Bonhoeffer, né? Do livro sensacional, Discipulado, né? O discípulo, muito, ele fala da importância do discípulo viver um cristianismo autêntico, da graça autêntica, né? Nesse livro do Discipulado, e ele fala de uma graça barata, e ele faz isso enquanto prisioneiro de Hitler, né? Prisioneiro de Hitler, por quê? Porque denunciou os líderes, ele era um pastor, e denunciou pastores da sua época que estavam alinhados à ideologia de Hitler, né? Denunciou a hipocrisia deles, como é que podem se declarar cristãos, né? Defendendo isso, esse tipo de ser humano, né? E aí ele foi, ele foi até as últimas consequências, né? Na sua defesa da verdadeira graça, da verdadeira fé, e acabou sendo preso e morreu pouco tempo antes da guerra acabar, né? Infelizmente, se tivesse resistido um pouquinho mais, né? Teríamos bom conteúdo teológico em muitos livros, com certeza, né? Ele deixou algumas pérolas ainda, né? Mas teríamos muito mais. Mas é alguém que você vê que foi um cristão genuíno, autêntico, se levantou contra outros cristãos para dizer vocês estão errados. Não dá para defender isso daí, né? Um cristão autêntico vai sempre lutar pela vida, pela vida tranquila, pela vida de paz, pela vida, né? Na graça. E, igual a ele, teve outros, né? O Wilberforce, né? Um inglês cristão que lutou pela abolição da escravidão, né? Séculos antes disso ser uma realidade na América, por exemplo, né? E, assim, antes dele, pais da igreja fizeram a mesma defesa, né? Mas, ao longo da história, teve cristãos que, por incrível que pareça, encontraram na Bíblia argumento para manter os seus escravos, né? Para ter as suas dezenas, milhares, centenas de escravos, né? Enriquecer as custas de trabalho dos outros. Teve cristão, escravagista, teve cristão fascista, teve cristão comunista, tem cristão esquerdista. Até que ponto isso é correto, aí a gente precisa discutir mais a fundo, né? Eu também sou da teoria, sim. Eu tenho que olhar as pautas e falar assim, eu vivo dessa maneira? Aí sim. Porque a partir do momento que você descende uma pauta e você vive aquilo prega, tudo bem, eu te respeito. Mas eu estava na fila para votar e tinha uma moça, uma moça bonita lá, com uma blusa de um determinado candidato. Aí, esse candidato que é de esquerda, prega o socialismo, o comunismo e tudo que ele vai, mas ela estava com um óculos de sol da Prada, um sapato de marca no pé, um iPhone na mão, uma bolsa de marca. Aí, aquilo me incomoda. Não, pera lá, você quer se levar da série? Você quer pregar uma coisa e viver outra? Isso que me incomoda, entendeu, pastor? É essa hipocrisia. É. Eu vejo que muita gente definge uma ideologia sem conhecê-la. Sem viver dela. Sem viver. É diferente alguém que mora no Brasil e alguém hoje que mora na Venezuela que mora em Cuba. Aqui na nossa cidade tem muitos venezuelanos morando aqui. Já tive a oportunidade de conversar com alguns dias. Estava tomando café na padaria e conversei com uma menina simpática, uma menina super bacana, super legal. E eu perguntei para ela o que a gente fez embora para o Brasil? E o que você está vendo diferente aqui no Brasil? Ela já está dominando um pouquinho do português, apesar de que o espanhol e o português estão aí, próximo ali. E o que ela falou que o que achou de incrível aqui no Brasil é exatamente esse calor humano que a gente tem. E quando a gente fala de uma democracia que realmente ainda não é aquela democracia, aquele direito de expressão, mas pelo menos melhor que o lugar em que ela morava. Ponto. Agora, quando a gente volta e fala ah, o cristão pode ser cristão e de esquerda? Bom, Carol, se a gente conhecer a ideologia de um partido, assim, que a gente está falando de política, se a gente conhecer a ideologia de um partido de esquerda, de um partido de direita, eu particularmente acho muito difícil um cristão que fala de princípios, que fala de valores, que acredita nisso aqui, defender uma ideologia dessa. É quase que impossível. E eu sou bem direto nisso aí, eu não tenho que cortar a volta. Agora, a igreja tem que ir para um desses polos e falar mal ou deixar de amar? Não. Nós estamos tratando hoje desse caso político, mas a função da igreja principal, repito, não é essa. A função da igreja é pregar o evangelho. Como nós estamos nesse emaranhado político, hoje se a gente analisar, o Brasil está dividido. Hoje, pouca gente fala de uma política, vou falar entre aspas, sadia. Hoje as pessoas falam de política com a revolta. E eu estou vendo muita liderança cristã entrando por esse caminho e fechando as portas da igreja. Isso não pode. Isso é perigoso. E nós não estamos aqui para isso. Não é essa a nossa bandeira, a bandeira que a igreja defende. Mas ensinar sobre isso e essa igreja precisa ensinar sim. Então, particularmente, eu, de acordo com os valores que eu acredito, os valores que a gente vive, é quase que impossível alguém falar que é cristão e defender valores contrários à palavra de Deus. Aí eu estou falando uma coisa vivendo outra. Eu penso que o cristão, aquele meu pensamento do começo harmoniza com isso que eu vou falar agora. Eu penso que o cristão nem deve ter esse tipo de preocupação de se posicionar ou à direita ou à esquerda. O cristão tem que defender os valores cristãos. E aí ele vai escolher o candidato dele de acordo com ele, porque a nossa cosmovisão é outra. Nossa filosofia é outra, nossa ideologia é outra. Se um cristão se compromete demais com a esquerda, ele vai encontrar na ideologia de esquerda alguma coisa que harmoniza com a filosofia cristã, com a ideologia cristã. Vai encontrar. A esquerda defende pautas humanistas, pautas ecológicas e tudo mais. Então, isso harmoniza com o evangelho em algum sentido. Em algum sentido, né? Aí digamos que um cristão também igualmente se posiciona, não a ré do pé, mas à direita. Quanto mais ele for para os extremos ou de cá, menos cristão ele vai ser. Porque ele vai se alinhar mais à ideologia político-partidária do que à filosofia cristã. Então, o cristão tem que estar comprometido, de fato, primariamente com o cristianismo. Com a ideologia, filosofia cristã. Com a palavra de Deus. Pouco importa se ele é de esquerda, de direita. Ele pode flertar uma vez com uma coisa, uma vez com outra, mas ele tem que ser cristão. Independente da visão política. Porque, imagina, se você for muito à direita, também, quanto mais à esquerda, mais guerra ao capital, guerra ao livre comércio e coisas desse tipo. Então, você, muito rapidamente, você instaura o caos na base da pirâmide e fica só alguém desfrutando lá em cima. Isso acontece muito rápido. A gente pode ver na história. é só olhar para trás, é só ir lá em volta. Nós estamos na América, olha em volta. Então, você tem problemas muito graves e muito rapidamente. Agora, se, igualmente, você for muito para a direita, também, aí, todo mundo vai andar armado, o Estado vai ficar pequenininho, o Estado não tem mais poder de repressão e precisa ter. Você não vai sair fechando as cadeias por aí, liberando todo mundo. você não vai sair dando arma para todo mundo. Quanto mais ao extremo você for, é assim. Se for muito extremo para a esquerda ou muito extremo para a direita, você vai entrar em choque com a filosofia cristã, em choque com o Evangelho. Então, o cristão tem que se posicionar, sim, como cristão. Mas e o cristão político? Aí já é uma outra discussão. Outra história. Eu penso, cara, uma coisa que nós, nós cristãos, precisamos entender, por isso que eu falo que a leitura, o conhecimento, o diálogo, ele é muito importante no momento desse. O que nós precisamos entender é o seguinte, se a gente for olhar no Brasil, estou falando no Brasil, a base política hoje no Brasil, tem um partido aqui que nunca elegeu um presidente, mas ele é influente em todos, se é de direito ou esquerda. Então, o que a gente pensa, estava até falando com o Joás nos bastidores aqui, o que muitas vezes, a parte que elege um presidente, ou um governador, ou um prefeito, ou um vereador, ou um deputado, ou um senador, qualquer eleição, parece que a gente vê o seguinte, uma manipulação por trás do poder, injeta dinheiro e as ideias continuam prevalecendo. Tem muita coisa. Veja, o que está na briga é exatamente o poder, é o que fazer com isso aí. Vou dar um exemplo. Se, preste atenção nisso comigo, se a massa que elege qualquer candidato é a massa pobre, então o Estado precisa deixar o pessoal pobre. Ele não vai querer investir nisso aí, porque se ele investir, ele tira o pessoal dessa condição, dessa linha de baixo e ele perde voto. É aqui que está o grande problema entre esquerda e direita. Eu acho que isso polarizou muito e eu acho que nós, cristãos, precisamos centralizar e focar o seguinte, quais valores, quais princípios que o candidato A ou B oferece que a gente identifica mais com o nosso modo dos viventes. É isso que o cristão precisa analisar. É isso aí. E essa análise tem que ser histórica, tem que olhar para trás e ver o que esse candidato veio fazendo de lá. Ah, mas o meu candidato ele não fez nada. Ele viveu 50 anos na política e não fez grande coisa. Tá, isso é pior do que roubar uma nação inteira? A gente precisa analisar. São coisas que a gente precisa analisar. Agora, por exemplo, quando eu digo, quando eu digo, e o pastor repetiu isso também, que o cristão tem dever de analisar a proposta, essa análise deve ser ampla e restrita e precisa. Dos candidatos que se apresentam aí, os dois já passaram pelo poder. Olha as realizações de cada um. Nas questões de valores, por exemplo. Nós falamos aqui recentemente por um grupo pequeno na igreja aqui, na igreja local, mas nós trouxemos dados históricos, fontes primárias, citações dos livros, das fontes, até de registros que estão lá, nos próprios partidos, no site dos partidos e tudo. Tem coisa que é bem fácil de averiguar. A gente não tem muita coragem de fazer esse tipo de análise, mas o cristão tem essa obrigação. É necessário. Você vai ver que determinado partido na sua história sempre defendeu. Ah, mas eu não vejo o fulano falando disso. Pode não ver, mas ele é do partido há quanto tempo? Ele sempre foi desse partido? Olha o que esse partido defende. E ele, se ele votar em uma pauta contra o que ele defende, ele é expulso do partido. Aconteceu na história, pessoas que foram expulsas porque não harmonizaram com o código do partido. Do partido. E vamos voltar a falar disso no próximo programa. Nós vamos ter que fazer dois. Então, acompanhe, fique ligado, nós vamos fazer um partido dessas pautas de acordo com os partidos. fiquem com Deus, Deus os abençoe e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.